E olha, hoje é um dia muito especial, nova temporada do SBT e Você, que é marcada principalmente pelo começo de uma série muito bacana que fizemos com muito amor e com muita dedicação. Ela se chama Hashtag Inclusão, tá? No nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre a deficiência visual. Pode rodar! Segundo o último levantamento do IBGE, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual, sendo que 506 mil têm perda total da visão. Você aí que tá me assistindo, já imaginou se o seu mundo fosse assim? E eu vim até o Instituto dos Cegos, aqui de São José do Rio Preto, conhecer o trabalho deles, que é referência no estado de São Paulo. Vamos lá? O Instituto Rio Pretenso dos Cegos Trabalhadores, ele foi fundado em 1948, atendendo todos os deficientes visuais de São José do Rio Preto e mais 102 municípios. Hoje nós estamos com 258 matriculados e, claro, que durante esse período de pandemia, nem todos ainda retornaram às atividades, mas estão retornando aos poucos. A importância é que você tá dando condições para que os deficientes visuais tenha, ele pode participar no contraturno escolar, no centro dia, com as pessoas que vêm pra passar o dia, pra ter alguma atividade, e na área médica que a gente atende, na reabilitação e fazer uns próteses oculares também, pra todas as pessoas que perdem, por razão, perdem uma vista só, a gente faz a prótese. E a gente que enxerga, que tá na rua e se depara com algum deficiente visual, identifica ele como um deficiente visual, como que a gente pode ajudar essa pessoa no dia a dia? É muito fácil, é só você chegar até o deficiente e oferecer ajuda, que muitas vezes ele também não precisa de ajuda porque ele já tem, ele já sabe a locomoção normal. Mas é só oferecer, o que as pessoas muitas vezes tem um pouco de receio, de chegar e conversar. Conversa com o deficiente visual, normal. Olha, eu posso te ajudar? Você tá precisando de ajuda? Pronto, ele vai dizer sim ou não. E se precisar, com certeza a pessoa vai fazer uma boa ação. Bom, eu tô com a Bia, que é professora de Braille aqui do Instituto, e vai me explicar um pouquinho como que funcionam as aulas de Braille e o aprendizado. Tudo bem, Bia? Tudo bem. Me explica certinho, o que é o Braille e a partir de que idade as pessoas começam a aprender? O Braille, ele é um método de ensino de leitura e escrita de forma tátil, que foi criado para que os deficientes visuais consigam ter acesso ao mundo da leitura e da escrita. A gente insere ele a partir de quando a criança vai para a escola regular, na maioria das vezes através do material sensorial. Que é esse que eu tô aqui na nossa frente. Isso, que é chamado pré-Braille, né? A gente não começa direto na máquina, a gente faz todo esse processo antes, até para a criança ter o entendimento do dentro e fora, do cheio e do vazio, para ele saber na hora da escrita, onde é posicionar os pontos, né? A forma que ele fica ali colocado. O sistema Braille, ele é composto por seis pontos, e desses seis pontos a gente consegue fazer 64 símbolos. E com esses símbolos a gente consegue fazer sinal de maiúsculo, pontuação, o alfabeto, letras com acentos e toda a parte da matemática. E qual que é a importância para um deficiente visual aprender o Braille? A autonomia e a independência no dia a dia, né? É, tanto para dentro de casa mesmo, localizar a caixinha de um remédio, no supermercado a embalagem do produto. Muito bacana. E aí uma curiosidade, primeiro eles aprendem a escrita, depois a leitura. Porque a leitura ela demanda mesmo esse estímulo do tato, é mais complexo, né? Imagino, porque são vários pontinhos, você e tudo na pontinha dos dedos, né? Na pontinha dos dedos. Muito legal, Bia, adorei conhecer e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O Flávio é aluno aqui do Instituto e antes de começar a entrevista, você me falou que você enxergava, você perdeu a visão depois de um acidente? Sim, eu sofri um acidente de moto, aí perdi a visão total. Aí aconteceu de eu vir na escola, no Instituto, serve para aprendizagem das leituras em Braille e da locomoção de bengala e outras coisas mais para a gente ser independente. O que mudou na sua vida depois que você começou a ter as aulas aqui no Instituto? Ah, ficou bem para melhor. É? Ah, ficou. Por quê? Porque senão a gente não tinha muita noção como era essa vida, o mundo nosso, como que ia ser um deficiente. A gente ficava de uma coisa que nada podia, nada sabia, nada via, aí ficava apagada. O que você acha que falta melhorar no município, na cidade, as pessoas, para vocês se sentirem mais seguros na hora de poder se locomover? A hora que eu estou no centro da cidade, locomovendo, estou nas calçadas e outras coisas, a gente sempre encontra as pessoas muito educadas, muito gente boa, pede para se quer ajudar, que atravesse uma rua, se ajuda para atravessar uma rua, aí tudo bem. Aí tem, depende de um tipo de lugares, outro, aí tem muita gente que faz até um pouco de discriminação, um deficiente. A diferença entre cegueira e baixa visão é muito relacionada com a quantidade de visão, na verdade. O cego, ele não é necessariamente aquela pessoa que não enxerga absolutamente nada e que vê tudo escuro. A gente já considera cegueira a pessoa que enxerga só diferença de luz e, às vezes, até vultos, muito próximo à face. Então, se ela consegue distinguir entre luz acesa, luz apagada e consegue diferenciar vultos, perceber vultos se mexendo próximo a ela, se isso for o máximo que ela enxerga, isso já é considerado cegueira. Então, uma pessoa que enxerga nessa faixa até entre 25% e melhor do que essa percepção de luz ou de movimentação de vultos é uma pessoa com baixa visão ou visão subnormal. A gente tem várias doenças que podem levar à cegueira. A gente consegue dividir em cegueira reversível e cegueira irreversível. Então, falando um pouquinho primeiro das reversíveis, a maior causa de cegueira reversível que a gente tem é a catarata. Algumas outras doenças reversíveis que a gente tem são doenças que afetam a córnea. Então, quando a córnea, que é a parte da frente do olho, perde a transparência, a visão começa a ficar ruim e isso pode levar à cegueira. Já das doenças irreversíveis, o nosso grande, o carro-chefe mais comum no mundo é o glaucoma. O glaucoma é uma doença do nervo óptico em que a pessoa não sente nada, não percebe que está acontecendo. Leva anos para se desenvolver, para que ela sinta alguma coisa, mas não tem reversão. O nervo óptico vai se deteriorando, vai se degenerando e a gente não consegue recuperar essas fibras nervosas do nervo óptico. Quando a gente descobre, a gente consegue estabilizar essa doença. A gente faz com que ela não avance, mas a gente não tem como recuperar tudo que já foi perdido. Mesmo que o olho não tenha visão, ele ainda é uma estrutura do corpo. Então, ele está suscetível a infecções, ele está insuscetível a dor. O olho cego, ele tem uma característica, a gente caracteriza até como olho cego doloroso. Quando ele perde a função de enxergar, pode ser que ele comece a doer, sem motivo nenhum, só por não enxergar. Então, tudo isso tem tratamento. A gente precisa manter a qualidade de vida. E no próximo episódio, nós vamos conhecer o Pietro, que já nasceu com a deficiência visual. E eu vou participar de uma aula de mobilidade. Muito bem, esse daí foi o primeiro episódio, a primeira parte do primeiro episódio. Eu quero fazer um agradecimento muito grande a todos que participaram. Desde o comecinho da ideia, da produção, quando a gente falou de fazer, toda a equipe abraçou toda essa causa com muito carinho, com muito amor, tentando passar para vocês aí toda essa parte de inclusão realmente que falta na nossa sociedade. E às vezes falta até dentro da nossa casa mesmo, né? É bom para a gente repensar. Toda segunda-feira no SBT e você? Depois a gente vai ver a segunda parte, tá? Segunda que vem. Se você curtiu, você pode assistir de novo em tela2.com.br Obrigado. Obrigado.